Em nome de Jesus, toda a cadeira, eu destruo agora, agora. Fala algumas palavras aí, se a mim patinado, fala aí. Mais um gago, quatro gagos curados. Tu era gago? Fala aqui pra mim. Eu era gago, gente. E cantor. Eu sou ministro de louvor, mas eu era gago. Ministro de louvor, cantor, cantor, mas gago. E isso me atrapalhava às vezes. E agora você não é mais? Não sou mais. Estou curado? Estou curado. Então agora, ministro, é um som sobre ti, que você pode curar o gago, outras enfermidades, o que quiser. Mas abre o teu coração, meu querido. Porque pra um som entrar, não depende só de mim. Depende que você abri. Amém.